MÚSICA MÚSICA Luz em rádio, alguém teve que criar Dizem louco, enigmático, falam que isso é magia Então de novo eu vou explicar Não, 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 não Sinta a energia se elevar, que ilumina a terra Filho da luz, entra na batalha, Nicola Tesla É por evolução, não percebeu Sinto os outros, nesse lugar O Deus sou eu, então Sinta a energia se elevar, que ilumina a terra Filho da luz, entra na batalha, Nicola Tesla Tive uma ideia, sendo a lâmpada Inteligência, chamou de magia Não, 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 isso é ciência Agora o prato tipo está completo, presta-se a minha mente genial Para que eu possa concluir a lenda tese Vamos dar um passo, me dê o material Tudo pela ciência que se unam nossas armas Dão zela de guerra valquíria O poder nas ruas runas era o que eu precisava Agora morei em praticar a teoria Entrando nessa batalha, vira um super automático Um poder que pode superar o meu Comecei a usar pra rodar, se difere do que eu esperava Mas será rumo e já tu te estudo, meu Tem outras moscas, vocês querem destruir os humanos Mas tem algum que não tá assimilando Os troços de sabedoria, estudo que deixamos Movimentam o futuro, e com isso nós avançamos Toda a ação tem reação Cê quebra o chão, a vibração Acho melhor cê apertar a atenção Eu ataco o rei, outra atenção Cê se defendeu com o escudo É de limite que cê falou Saiba isso não existe Envalando deuses humanos Não vejo só fantástico A ciência não tem limite O seu poder aumentou Enxergar isso eu posso O presente até pode ser seu Mas o futuro é nós Estamos sempre Passos à frente Não sabia Vou te mostrar o dom da evolução Se isso é magia Não, 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 não Sinta a energia se elevar Que ilumina a terra Filho da luz, entra na batalha Nicolá, pesa Evolução Não percebeu Vindo os outros Vou Nesse lugar O teu sou eu Sinta a energia se elevar Que ilumina a terra Filho da luz, entra na batalha Nicolá, pesa Tive uma ideia Sendo a lâmpada Inteligência Se chamou de magia Não, 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 não Isso é ciência Você vai ser sua prisão Seja bem-vindo Sem bolha e veneno Nata, ele tá voando na creche Isso deve ter imaginado Se você não percebeu Nesses nove metros quadrados Fora o teu sou eu Quer ter tantos sonhos pra humanidade Veja meu sistema antigravidade Liberando, destaca Partículas, carregar São golpe da ciência Quero ver se cê vai aguentar Me diga a Deus o que foi Foi golpe cê não aguentou Eu só preciso em teu impulso E o teu sangue voou Você reage o bem Com isso eu admito Você é bom Mas se eu te confundir É pela cidade do sol Então deixa eu demonstrar O poder que os deuses superam Eu não sabia Mas foi minha última pesquisa na terra Suas tentativas vão pra cá Se chamar disso você pode Mas você estaria errado Porque o canção dele é transporte Tô atrás de você Que pena, que pena É hoje um segundo Me movo Na arena Na arena Acertei seu ponto Chega o teu repou Pensa, pensa, pensa Responde o que foi isso Claro que foi ciência Sinto o seu golpe acertando Minha armadura quebrando Meu corpo agora sangrando Meu elo está se apagando Tudo a curso de uma bobina Foi que eu salvei minha vida Esse não é final pra mim Pra humanidade não existe fim Vamos evoluir Sei que não pode ir Usar seu golpe de novo Porque você sacrificou o próprio dor Pense em Pense em não desistir É que pra Nicolaté A palavra desistir não existe Vamos conquistar o futuro Ajuda com uma bobina Eu já iluminei todo o planeta E agora seus corações eu quis iluminar A humanidade torna unida Com você só quer sem parar E mesmo ultimo golpe Quando a gente derrota Mesmo que eu morra aqui Vive a vontade Só mais pra evoluir Humanidade Humanidade É só não desistir Nunca chegará o fim Nós já perdemos antes Então apenas avance Sinta a energia se elevar Ilumina a terra Filho da luz Entra na batalha Nicolatéla Evolução Não percebeu Sinto os voos Vou Nesse lugar O Deus sou eu Eu estou Sinta a energia se elevar Ilumina a terra Filho da luz Entra na batalha Nicolatéla Tive uma ideia Sendo a lâmpada Inteligência Chamou de magia Não, 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 não Isso é ciência Próximo Tive uma ideia Próximo Tem uma ideia Próximo Diz O que é Próximo Tive uma ideia Se fosse um Sinta a energia Trimando Neste de Toda Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Tchau.